Que número é número? Você não esvazia o significado de um número, a não ser na estatística malandra. Mas o número em si, você não tapeia. Vamos imaginar que é uma equação. Uma equação, não vamos falar em número, vamos falar em algoritmos, tá? Vamos pensar o seguinte, X equivale a juiz, Y equivale a ministro, e Z equivale a presidente, entenderam? X é juiz, aquele que julga, não importa se na primeira instância, se desembagador ou ministro, X é o magistrado, é o que o julga, Y é o político, que é ministro de Estado, e Z é o presidente. Vamos pegar o caso do Morro. Na equação, fica assim, Se X igual a Y vezes Z Se X é igual a Y vezes Z resulta em zero. Você não pode julgar, não dá em nada. O Morro era um juiz, X que se tornou ministro igual a Y do Bolsonaro, vezes Z de maneira que o resultado é zero, a possibilidade é zero para ele julgar um inimigo do Bolsonaro, que é o Z. Agora, vamos pôr o Morro, vamos ver se cabe, vamos ver se cabe o Dino na equação. Nem precisa ser de segundo grau. O Dino, ele é um Y, é um político, ministro de Estado, que se tornou juiz. então ele era um ministro de Estado do presidente Lula. Então o Dino era um Y vezes Z que ficou igual a X porque passou a ser juiz. Perceba que se o Morro era X igual a Y Z, o Dino é Y Z igual a X. Portanto, porque são a mesma equação, o resultado é zero. Da mesma maneira que o Morro é suspeito para julgar o inimigo do presidente que o tornou ministro, o Dino deveria ser considerado suspeito e não poderia julgar o inimigo do presidente que o fez ministro. Duas vezes, aliás, porque primeiro o ministro da Justiça e Segurança Pública e depois do STF. Mas parece que vale aqui exatamente o que o J.R. Guzzo falou. E ele não costuma errar. O J.R. Guzzo falou. Obrigado.